Agora a gente vai conversar sobre um assunto que eu adoro. Aliás, eu pautei várias coisas na minha vida com esse assunto aqui. Tô falando da numerologia. Escolha de nomes, escolhas de datas especiais. E um estudo muito aprofundado que você pode fazer sobre você, sobre o seu projeto de vida, sobre a sua personalidade, através dos números. E ele tá aqui pra ajudar a gente. Que prazer te conhecer pessoalmente, Paulo Madjarov. Tudo bem? Prazer todo meu. Você já veio o quê? Três vezes aqui? Três vezes aqui. E as três com a Pamela. Olha a coincidência, gente. Aí até que enfim, agora te conheci tão muito feliz. Muito obrigado mais uma vez. Meu querido, eu sou uma fã incondicional da numerologia, não é de hoje. É maravilhoso, né? É maravilhoso, porque a gente encontra... Aí a gente fala, nossa, que coincidência eu sou assim. Não é coincidência. É porque realmente é um estudo... Exatamente. Que mostra traços da sua personalidade, que mostra o caminho que você tá seguindo. É fascinante. Eu falo que é o GPS da nossa vida e o mais interessante é que é matemática pura. Matemática pura. Simplesmente. Então dá pra chamar de ciência. É uma... Não deixa de ser. É uma producência. Exatamente. É maravilhoso. E as pessoas em casa também adoram, porque sempre bomba. Nossa, é muito polêmico a numerologia. Não é? O povo gosta, engaja. Todo mundo gosta de saber um pouquinho mais do Ana. E é interessante a gente aprender como fazer a conta. Sim. Porque, claro que não vai dar tempo de atender a todos que estão mandando mensagem no arroba revista da manhã. Então, a partir de uma conta, o pessoal já consegue fazer a sua soma pessoal. E você vai dar as interpretações de cada número. Exatamente. Então, é bem facinho. Todo mundo vai conseguir fazer de casa. Tá bom. Então, vamos pegar um exemplo? Bora, com certeza. O problema é o seguinte. Eu não consigo fazer de 1 a 9 ou de 1 a 11, né? Porque eu não sou tão rápida assim na soma. Eu vou tentando pegar os exemplos das pessoas de casa. Ok. Tá? Você vai usar a data de nascimento ou nome? É a data de nascimento. Na verdade, o que eu preciso? É o dia do aniversário, o mês do aniversário e o ano do último aniversário. Ou seja, pra quem já fez aniversário agora em 2020, o final vai ser 2020. Pra quem ainda não fez, o final vai ser 2019. Somente esses dois finais. Essa é a única coisa que difere. É a única coisa que difere, exatamente. Mas isso pra saber o que tá acontecendo com o ano pessoal. Exatamente. O ano pessoal da pessoa. Se for aprofundar o estudo, aí precisa fazer soma dos nomes, transformar letras em números, né? Exatamente. Aí é vogal, consoante, vogal com consoante. Data, dia, mês, ano, tudo separado. Tá bom. É um estudo bem complexo, é bem legal. Bom, pra pegar um exemplo simples, então, vamos pegar a data do Gabi? Gabi, seu dia de nascimento. Vai lá. 9 do 4. 9 do 4. Só pro pessoal aprender a fazer a cor. De 99. Mentira, é de 86. 9 do 4. Ah, do 4. De 86. Na verdade. De 86. Como ele já fez aniversário, então, Gabi, na verdade, aqui a gente nem vai precisar do ano. Ah, é o ano atual. Exatamente. Ah, eu entregui a unidade de besta. Revelou a toa. É 99, tá, gente? Ele já fez aniversário em 2020, então a gente vai pegar 9 mais 4 mais 2 mais 0, que é igual a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Como o resultado, ele deu um número duplo, nós vamos somar novamente. Então, 17, fica 1 mais 7, igual a 8. Então, ele tá no ano 8. Exatamente. O ano que o Gabi, ele tá, é o 8. Conta tudo. Significa o quê? O ano 8, gente, o ano 8, pra quem tá querendo organizar a vida financeira, investir em empreendimentos, ele é o ano perfeito, porque ele é o ano da colheita financeira. Inclusive, a gente colhe o que a gente plantou nos 7 últimos anos. Ou seja, é muito interessante esse ano pra reorganizar. Tá com dívidas, aproveitar esse ano realmente pra tentar quitá-las. Por exemplo, questões com burocracias, documentações, papeladas, tudo que envolve a justiça, o ano 8 também ele é bom pra resolver. Algum processo que já tá parado há um tempo. Tá bem bacana. Olha que interessante. É maravilhoso. Já pensou em problema, né? Jurídico da Gazeta. Beijos. Então, vamos fazer o seguinte? Eu vou dar um recadinho. Enquanto isso, você vai prestar atenção no recado e depois disso você já vai fazer a sua conta. A sua conta pessoal. Você de casa vai pegar o dia do seu aniversário, o mês. Se você já fez aniversário, você soma com 2020. Se você ainda não fez, você soma 2019. Se deu dois números, soma esses dois números. Até chegar no resultado de 1 a 9. De 1 a 9. E se deu 11? Então, não. Se deu 11, soma novamente até 2. E se deu 10, 1 mais 0 é igual. Ah, tá bom. Então, enquanto isso, eu dou um recadinho e volto, porque daí você vai contar o que cada número significa. Você não dá tempo da gente falar de todos os números, se for ficar fazendo várias somas aqui, né? Tranquilo. Vamos embora, então. Vamos dar um tempinho pro pessoal fazer a conta rápida. Pega o dia do aniversário, pega o mês. Vamos lembrar. Você já fez aniversário? Exatamente. Se já fez aniversário, 2020. Se você ainda não fez aniversário esse ano, 2019. Tá. Então, você já falou sobre o ano 8, né? Sim. Que é um ano de colheita, é um ano da justiça, das conquistas materiais. Vamos voltar e começar a falar do 1? Eu falo que é sempre uma historinha. É, vamos contar essa historinha de crescimento, né? Muito bom. O ano 1, pra você que fez a sua MD1, qual é o significado disso? O ano 1, primeiro, que ele é o principal ano de um ciclo de 9 anos, porque ele é o ano do início, ele é o ano da independência, ele é o ano da força. Então, eu falo que ele é o ano perfeito pra gente começar novos projetos, começar algum trabalho novo, um relacionamento novo. E quando eu falo relacionamentos, agora, em geral. Tá? Então, ele é um ano muito bom para começar algo novo. Tá. Eu só queria saber. Ano do plantio. Eu tô aqui fazendo a minha continha pra ver qual que é o meu ano, que eu ainda não tinha feito. Porque quando chegar no meu, eu quero saber. O ano 2, o que acontece nele? Ano 2, a partir do momento, Rei, que a gente já começa as coisas no ano 1, o ano 2, ele é o ano pra criar parcerias. Ele é um ótimo ano para parcerias, relacionamentos agora em geral, tá? Então, ou seja, é o momento que a gente cria novas parcerias. Ele é um momento muito de diplomacia, ele é um momento pra gente, inclusive, melhorar o relacionamento com a gente mesmo. Errei, errei a conta, fiz tão rápido que errei. 6, 5, 11, com 4, 15, é 6. 15, então é 6, exatamente, é. É 6, errei, esquece aqui. Tá burra. Errei. Tudo de bom que ele falou era do ano 3? Do ano 2. Do ano 2. É. Agora vamos pro ano 3? Bora pro ano 3. O ano 3, a partir do momento que a gente cria os relacionamentos, em ano 2, o ano 3, ele é o ano da expansão, do crescimento, do amadurecimento, da criatividade, da fertilidade. Eu sempre gosto de falar isso. Tá. Quem quer engravidar em ano 3, vá fundo, porque é um ano bem propício, e quem não quer, precisa tomar cuidado redobrado. Eu brinco, Rick, geralmente no ano 3 é onde as pessoas falam, ah, numerologia, adivinhou a minha fertilidade. E na verdade não, é porque é um momento que se torna muito mais propício. Tô no 6. Engravidou em ano 3? Jura? Não tinha pensado nisso. Olha. Engravidou em ano 3? Que danada é verdade, porque foi 2018. Não, 2017. É, é, nasceu em 2018. Gabi, está rápido na conta, menino. Que demais. Vamos falar do ano 4, então? Ano 4. O ano 4, ele é o ano do trabalho, da estabilidade, da estrutura. Ele é um ano muito bom para iniciar um emprego novo, para estruturar, para empreender, para administrar e para organizar. A dica que eu dou para quem está no ano 4, organiza a sua vida. Comece desde a bolsa, comece do armário e a cabeça principalmente. Ele é prático, né? Ele é prático. É, organização. Inclusive, é uma coisa interessante, 2020 é um ano 4 para a gente, só que ele entrou em desequilíbrio. Ou seja, em vez de ser emprego, desemprego. Em vez de ser estabilidade, instabilidade. É por isso que o ano está como está. Um desequilíbrio nisso, pelo amor. Ano 5, o que acontece nele? Ano 5, que inclusive é o próximo 2021 e na nossa vida. É o ano da liberdade, das transformações, das viagens, das mudanças. Ele é o ano mais livre, leve e solto. A dica que eu dou, sempre se abra para novos caminhos, não se prenda a nada. E se Deus quiser, até 2021, o ano universal nosso vai ser um ano de muita viagem, de muita transformação. Ele é um divisor de águas na nossa vida. Ufa, gente. É bom ouvir isso, né? Pelo menos, né? Ufa, que notícia boa. E o ano 6, que é o que você está? O ano 6, ele é o ano do amor, ele é o ano da família, da paz, da calma, da harmonia. Eu falo que ele é um ano que o nosso emocional, ele fica muito aflorado, de todas as formas. A gente tem mais a necessidade de estar com as pessoas que a gente ama, inclusive. Então, para quem está solteiro em ano 6, é um ótimo ano para iniciar um relacionamento afetivo. Ano bom para casamento, ano bom para resolver alguma questão, se o relacionamento estiver em desequilíbrio. O ano 6, ele é para isso. É emoção pura. E uma dica que eu dou, cuide do seu emocional através de autoconhecimento, desenvolvimento, de serapias, é muito bom. Olha que... Gente, mano, disse absolutamente tudo o que aconteceu comigo. Faz sentido? Total. Uma maravilha. Fiquei 4 meses em casa cuidando da galera. É, tá vendo? É o ano que a gente fica muito caseiro. Gente. Para quem está no ano 6, agora no momento da pandemia, está sendo, entre aspas, né? O ano, né? Para isso. É, tranquilo, porque a pessoa já fica em casa, ela já fica mais na energia de casa. Nossa, gente, que fantástico. E o ano 7, me conta. Ano 7, ele é o ano do autoconhecimento, ele é o ano da sabedoria, ele é o ano dos estudos. Eu falo que, assim, a gente vive de um ciclo de 9 em 9 anos, né, Rê? E tem que ter aquele momento para a gente olhar mais literalmente para o lado de dentro. E o ano 7, ele vem para isso. Eu até brinco que o ano 7, aquele ano que a gente fica com dúvida até da nossa própria sombra. Sabe aquele ano que eu brinco que é uma crise existencial? Mas por que eu brinco com isso? É que, na verdade, essa sensação, ela só vem justamente para fazer a gente buscar autoconhecimento. Então, aproveitar o ano 7 para olhar mais para o lado de dentro, elevar a sua vibração. E ele é um ano bom para você começar um curso novo, aprender coisas novas, porque o 7, ele é o número da sabedoria. Olha que legal. É maravilhoso. Não, e a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa ter esse questionamento para sair do lugar, muitas vezes. Total. Na verdade, eu falo que sempre nós temos que ter, né? Mas quando a pessoa, ela não tem o ano 7, ele puxa ela para isso. Ajuda, né? É, ele já ajuda. Dá aquela chacoalhada. É, livre e espontânea pressão. O ano 8, você já falou, que é o ano do Gabi, né? Sim. E o 9? O 9, que é o último ano de um ciclo de 9 anos, ele é o ano do encerramento, das finalizações. Mas literalmente do fim de ciclo. Pensa que, como eu disse essa historinha, a gente vai construindo um legado e uma parte da nossa vida nesse ciclo de 9 anos. E o ano 9 é o ano que a gente finaliza, o que já não está bom para a gente. Eu falo que é um ano que algumas coisas já ficam velhas. Sabe aquele ano que, meu, isso aqui eu já tenho que tirar, essa amizade que já não está boa, isso aqui eu tenho que resolver, um trabalho que já não está bom. Então, ou seja, é o ano de finalizar. E uma dica, o ideal é que não comece nada novo a longo prazo em ano 9. Ou seja, abrir uma empresa em ano 9, casar em ano 9, iniciar um relacionamento em ano 9, não é propício por quê? Imagina que é o ano da faxina. A única exceção, empregos. Imagina que a pessoa acabou de entrar em ano 9 e ela não vai poder ficar sem emprego durante o ano. Então, isso ok, né? Porque precisa começar. Mas ele é o ano de finalizações. E aí, depois do ano 9, volta todo esse ciclo. Ela limpa para começar uma nova jornada totalmente limpa, claro. E sabe o que é muito interessante? Que enquanto você está falando sobre o significado de cada ano, eu estou tentando fazer contas rápidas aqui e tem gente que eu estou sabendo que está fazendo isso ao mesmo tempo, né, Rô? Para ver as coincidências, obviamente, entre aspas, das coisas que aconteceram, coisas importantes, divisores de águas mesmo na vida da gente e que ano pessoal a gente estava vivendo. É incrível. Nascimento de filho, como o Gabi já falou. Sim, exatamente. Eu estava no ano 3, que é o ano para isso. Anos de finalizações de relacionamentos e tal. Cara, é impressionante. Faça esse retrospecto e vá fazendo as contas da sua data de aniversário, lógico, com o ano em que você estava. E lembra o que aconteceu de importante naquele ano que você vai ver o quanto a numerologia faz sentido. Eu falo que isso aqui é uma lição de casa que dá para você ver da sua vida inteira a partir dos 14 anos. E sempre lembrando, ah, você quer saber de tal acontecimento? Tem que ver se você já tinha feito o aniversário naquele ano, senão é o ano anterior. E muita coisa faz sentido. Eu comecei com a numerologia no meu ano 1. Jura? No ano de início. Olha, que legal. Foi incrível. A primeira vez que eu vim aqui foi no ano 3. Não é tão, você está até hoje fazendo isso, dando super certo. Ah, nada melhor. Ah, que bom. Gente, trabalhar com o que ama, eu falo que é o que eu mais tento levar para as pessoas. Que legal, né? É acordar feliz. Encontrar seu propósito de vida. Que legal. É a melhor coisa do mundo. Paulo, obrigada. Ai, eu mei. Prazer de conhecer. Prazer todo meu. Quero voltar mais vezes. Com certeza. Vai voltar. E vamos fazer atendimento na próxima, tá bom? Ah, com certeza. O Instagram do Paulo é paulonumerólogo, arroba paulonumerólogo. Obrigada mais uma vez. Imagina, mais uma vez, muito obrigada. Um bom fim de semana. Quer dar mais um contato? Tem canal no YouTube? Alguma coisa que quer passar? Não, pode ser o arroba mesmo, paulonumerólogo. E lá pelos directs, tudo, eu já respondo as pessoas, marco atendimento por lá também. Ah, tá bom. Ah, fechou. Obrigado, viu? Meu querido, bom fim de semana. Beijo. Até uma próxima. Muito bom.